Onde a senhora é exceção, minha nossa senhora do desespero, gente? A tia da agonia realmente fica assim, pra dar um troço, né, quando vocês me escrevem isso aqui. Você sim é a exceção junto dos casos ruins, Daniele. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de tia da agonia, um quadro que vocês gostam muito, porque estamos falando de pessoas que nos procuram querendo uma ajuda, né, um help, uma opinião da tia da agonia. E elas acham que aqui é o lugar certo, elas confiam em mim, confiam em vocês também. Eu sou uma brasileira na Turquia há 18 anos e nós vamos hoje dar um help aí pra dona Daniele. O mal dos pecados, ela tem o meu nome e ela quis usar o nome verdadeiro. Não gosto de trabalhar com os nomes verdadeiros, mas ela disse, pode usar o meu nome, contanto que você não use o meu sobrenome. Obviamente não faremos isso, tá, Dani? Então, dona Daniele, ela tem uma seguinte pergunta, uma coisa muito básica, né, nós estamos assim... Pergunta a ela, devo eu aceitar ser a segunda esposa em poligamia de um sírio? Já respondendo a dona Daniele, não, né, o vídeo termina aqui, mas vamos com calma, vamos lá, ler o e-mail dela, ver o que é que ela argumenta a favor. Porque ela está assim, inclinada a aceitar a tentadora proposta do rapaceiro. Antes de começar o vídeo, dois recadinhos. Um, você já fez o uso da sua aula grátis em parceria do Cambly com o Sobrevivendo na Turquia? Está aqui na descrição do vídeo como você pode também redimir, resgatar a sua aula grátis de inglês com o Cambly. Não é site pro porque caça macho, não, né, gente? Desculpa o meu francês, não é isso. Nesses apps que tem por aí que você entra e sai com dois filhos e segunda esposa numa roupos, né? Não estamos falando disso, a gente está falando de uma coisa de qualidade, profissionais certificados e todos, todos nativos da língua inglesa. Americanos, canadenses, ingleses, são professores, não são alunos, não é boy querendo visto pra morar no Brasil ou nos Estados Unidos, nada disso. Número um. Número dois, eu dei uma entrevista pro portal IG de notícias, tá? Então tá saindo aí a entrevista, a jornalista muito querida, eu não sei se eu traumatizei a menina pro resto da vida, eu espero que não. Ela ficou muito estarecida com as coisas que eu tinha pra falar pra ela, mas ela quis saber um pouco da minha história, e da minha história, né, minha caminhada aqui na Turquia e do meu canal. Ela disse que encontrou o canal no YouTube, achou muito interessante e gostaria de entrevistar a dona. E fizemos sim a entrevista. Quando sair, eu vou deixar o link pra vocês em todas as minhas redes sociais, que sempre estão aqui embaixo. Então tá, portal IG de notícias, a entrevista com a Sobrevivendo na Turquia. Então vamos lá, dá um help pra dona Dani. Gente, eu queria pedir, como sempre, o Tia da Agonia, eu preciso de vocês mais do que qualquer outro vídeo, principalmente vocês que são os meus OG, né, o pessoal que acompanha o Sobrevivendo na Turquia há muito tempo, o pessoal que é pós-graduado em Oriente Médio, né, vocês sabem muito. A garota quis a nossa opinião, a minha opinião e as suas também, por conseguinte. Então, Dani, fica esperta aqui nos comentários também, porque sai coisa de ouro aqui, tá? Então vamos lá. Oi, Dani, tudo bem? Eu sou sua xará, mas não é? E antes de tudo, eu não sei resumir, pois eu quero uma opinião da Tia da Agonia e eu acredito que os detalhes dão uma boa visão. Vamos lá. Eu tenho 35 anos, eu sou cristã, advogada e fui, em agosto de 2018, estudar inglês no Canadá por seis meses. E nisso eu aprendi que lá as pessoas se encontram através dos apps. E fui encontrando vários rapazes no café e eu amo o homem branco de olho claro, mas eu tenho um fascínio por homens árabes e a cultura também. Eu sou muito curiosa. Então, ela gosta de homens brancos, dos olhos claros e de árabes, né? Então, praticamente um 360, né, amiga? Você gosta de tudo, porque eles não têm nada a ver um com o outro, né? Em 2013, eu cheguei a sair com um muçulmano durante três semanas em Londres, mas ele nunca me tocou. O mais perto que chegamos foi um selinho e aquilo me surpreendeu. Tanto que, quando eu voltei para o Brasil, eu estudei a língua árabe e a dança do ventre, a qual eu parei porque não tinha mais tanta disponibilidade. Que selinho mágico, nada que uma motivação, né? Encontrei canadenses no mesmo naipe deste muçulmano. Mas não deu certo, pois eu sempre deixei claro que voltaria para o Brasil, por causa da dificuldade em conseguir mudar meu visto no Canadá. Com isso, após um canadense se afastar de mim, faltando 21 dias para minha viagem, eu pensei em não encontrar mais ninguém. Mas aconteceu de começar a conversar com um árabe no app, né? Aconteceu de começar a conversar com um árabe no app. E acabei marcando de encontrá-lo para um café e eu falei para ele que eu vou embora daqui a 12 dias. E ele falou, ah, não tem problema, é só um café. E assim foi. O encontrei no café e conversamos sobre a cultura dele e os acontecimentos na Síria. E eu perguntei o motivo dele não ser casado, sendo que eu sei que lá os homens se casam cedo. E ele disse que saiu de uma cidade pequena de lá para ir para outros países. Portanto, não era casado. Após isso, nos despedimos e como eu iria para um pub à noite, eu o convidei. E nos encontramos. Ele não bebeu, levou um amigo super desagradável, que você via nos olhos dele a malícia sexual. E acabou que por volta das 22 horas eles foram embora e eu fiquei com as minhas amigas. E ele estava todo travado no pub, assim, todo sem graça, enquanto o amigo bem no modo cafajeste brasileiro, diz ela. Essa experiência com eles no pub me fez repensar em continuar a sair com ele ou não. E quando ele chegou em casa, ele me mandou uma mensagem perguntando se ainda estava no local, no pub. Eu disse que sim. Agradeci a ida dele e disse que não ia dar certo, por sermos muito diferentes. Eu muito expansiva e ele muito tímido. Aí eu terminei. Tá, peraí. Terminou o que, linda? Você não começou nada para poder terminar, né? Nada foi começado. Você tomou um café com ele de manhã e saiu com ele à noite. Com ele, não. Você estava num pub e chamou ele para ir, né? Não era nem um date. Você nem saiu com ele. Começou o que, minha linda? Desinfla o negócio, né? Vocês vão ver que o negócio já começa errado, né? Antes de continuar, o tia da agonia é o seguinte, gente. Eu dou minha opinião sincera, né? Aqui nós não temos o mi menor. Mi, 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 mi. Não gostamos de mi menor. Eu acho que isso é uma coisa falsa. E eu toda noite, graças a Deus, eu ponho minha cabecinha no travesseiro. Certa que eu não encorajo mulher nenhuma a virar matéria no Fantástico, né? Não encorajo mulher nenhuma para sair batendo de Jade aqui para o Oriente Médio e depois ficar pedindo arrego para o Itamaraty. Desse mal eu não morro, graças a Deus. Eu desejo essas meninas muito bem. Eu não quero que ninguém passe dificuldades na vida e vira matéria de programa das oito de lugar nenhum, tá? Por isso que eu faço isso aqui, viu? Então, vamos continuar. Segura aí, Dani. O Prêmio ficou mandando mensagens, perguntando o motivo, dizendo que havia gostado muito e blá, blá, blá. Ai, eu bloqueei no WhatsApp. Eu não havia bloqueado ele no app. Então, ele mandou um texto imenso, dizendo que se apaixonou por mim no shopping, no café. Ele se apaixonou, apaixonou por ela tomando um café, né? Que ele viu em mim um bom coração, caráter, e que ele queria ter mais uma oportunidade comigo. E eu disse pra ele que isso não existia. E que as palavras dele eram só pra conseguir sexo. E aí, como resposta, ele disse, talvez. Daí eu falei, olha, eu não consigo fazer sexo com um homem que eu conheci ontem, literalmente. Eu fico travada, diz ela, e eu não tenho muita experiência. Na minha idade, eu só tive cinco parceiros. Sou um pouco antiquada, e aí conversa vai, conversa vem. Veio na minha mente, eu só havia transado com um canadense nesse período. Então, se eu me arrependesse no Brasil de não ter transado com um árabe, aí ia dar ruim na minha cabeça, diz ela. Então, marcamos de ir ao hotel. Então, tá. Ele me levou um monte de comidas, perguntou minha bebida preferida, e enfim, ficamos no quarto uns 30 minutos, só conversando. Aí, ele me perguntou se eu estava à vontade, e eu falei, vamos tentar. E aconteceu. A questão é que eu nunca tive um sexo tão maravilhoso na minha vida. Maravilhoso. Muito bom. Ela está falando aqui detalhes, não vamos dar os detalhes. Deixa eu ver o que eu posso falar para vocês. Eu queria mais, mas eu tinha um compromisso e não poderia ficar mais tempo. Então, encerramos. E pensei, pronto. Agora, ele teve o que queria. Não vai mais me procurar. Mas vamos voltar aqui, gente. Não está parecendo uma entrevista de emprego, Dani? Nós conversamos por 30 minutos, aí ele perguntou se eu estava pronta para iniciar. Aí, no final aqui, então, encerramos. Né? Bom, contudo, no outro dia, ele me mandou mensagens, dizendo que me amava. Então, né? Ela estava errada. Ele achou que ele não ia procurar ela mais, porque conseguiu o que queria, mas não. O Círio foi atrás depois. Ele disse que poderia ficar os outros dias comigo, até eu ir embora, mas que ele não queria só sexo, não. Ele queria a minha companhia também, que ele já seria um homem feliz, só de eu sentar e conversar com ele. É um romântico, né? Vocês estão vendo. Deus também está vendo. Aí eu disse que é impossível alguém amar nessa velocidade, né? Indaga a Daniele. Você não me ama. Você está com tesão, disse ela. Ele disse, o árabe, não, não, não. Eu não preciso de sexo. E após isso, nós saímos todos os dias, né? Até a minha viagem de volta para o Brasil. E nas nossas conversas, eu perguntei para ele, você é casado? E ele disse, não. Mas eu vi nos olhos dele que tinha algo. E eu disse a ele, seus olhos falam diferente da sua boca. Falei que nós brasileiros lemos muito os olhos das pessoas. E ele disse, eu não sou casado. Então, faltando quatro dias para a minha viagem de volta para o Brasil, estamos em contagem regressiva aqui para o Brasil, resolvi perguntar se ele queria uma despedida no hotel. E ele disse que não era necessário. Necessário. Eu adoro o uso da palavra. Não era necessário. Que ele me amava independente disso. Imagina, ele já amou ela para tomar um cappuccino. Imagina depois que fez o tchaca-tchaca nela butchaca. Mas eu gostaria de estar com você mais uma vez antes de ir sim, disse o sírio. Então, fomos ao hotel no dia seguinte com mais tempo. Mas foi, né? No hotel. Foi sim. Chegamos às nove da manhã e saímos às quatro da tarde. E no mesmo ritmo do primeiro encontro. E eu fiquei muito encantada, literalmente. Isso aqui aconteceu que eu não posso falar para vocês. Eu nunca havia vivido isso. Tchau. Ok. Ela gostou do balacobaco do sírio lá, tá, gente? Tá. Eu vou ficar por aqui. Enfim, meu voo de Halifax para o Brasil durou 26 horas. Ela voltou. entre embarque, conexão e voo. E nisso nós não nos desgrudamos quase em nada. Somente nas horas de dormir. Mas durante o voo, ele disse, eu preciso apresentar cinco questões para você. E se você aceitar, não há nada que me faça desistir de você. Mas falarei daqui a dez dias. Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, olha, tem, pra que isso na situação? Sim, você estava certa. Temos um problema, tá, Houston? Você chegando no Brasil, eu vou te apresentar a minha pequena lista de problemas. Vamos lá. Quando eu cheguei ao Brasil, eu o pressionei e disse pra ele me falar logo e ele contou as seguintes coisas. Número um, sou pobre. Número dois, eu tenho um problema incurável na visão, por isso eu não dirijo. Número três, eu sou ciumento de sangue quente. Então, você precisaria usar calças e saias longas. Não poderia usar roupas justas, coladas e curtas mais. Seguinte, é mentira, tá? Ele não é ciumento. Isso é uma imposição cultural. Eles falam, ciumento é um homem ocidental. Ah, não vai não, não vai assim não. Alessandra, você vai sair assim? Pô, Alessandra, olha açaí minha filha. Aí sai, né? Aí o namorado ocidental fica assim, né? Mas você sai, se diverte, às vezes dá um pauzinho ali. Ciume aqui, você não sai de casa não. Ciume, isso é uma imposição cultural que é observada pela sociedade, pelas autoridades. Não está sozinho o cara, ele tem um apoio desde daqui até aqui. Estão me compreendendo? Isso é uma imposição cultural que tem que ser observada assim pela mulher. Quando ele fala, você não pode, se você cismar, coloca, ninguém sai. Pode ser o aniversário, o casamento do seu melhor amigo, vocês não vão. Vocês não vão. Isso não é ciúme, isso é imposição, é outra coisa que é endossada pela cultura. Ele, como eu já falei mais uma vez, desculpa eu ficar, marcar muito em cima disso aqui, porque isso aqui é uma, uma coisa muito problemática aqui das meninas ocidentais que vêm pra cá, tá? Não tem conversa, não tem disputa, igual no Brasil. Pô, Guilherme, vai te catar, eu sei com o que eu quiser, não tem isso, isso aí é no Brasil. Isso aqui, essa briguinha, essa conversinha, quando tem um machista, machão, namorado, marido de alguém, isso é uma coisa, é uma, é um cenário brasileiro. Aqui, não. Pra dentro, não vamos. Vamos continuar? Você não pode abraçar e beijar homens somente conversar e nunca sozinha no carro ou em locais fechados. É, isso é da prática muçulmana, né? Quem conhece aí sabe. Você só pode beijar, né? Dar beijo, abraço, de cumprimentar alguém que seja um membro direto da sua família, seu irmão, digamos, ou seu pai. Seu irmão, seu filho, seu pai, os membros masculinos que você pode beijar e abraçar, são esses, a da linha direta. Somente com medo, blá blá blá. Não, você não pode mais, até é lei, né? Em certos países, na Arábia Saudita, por exemplo, eu acho que vocês sabem, você não pode transitar com um homem não sendo casada com ele, né? A polícia religiosa te pega e se te pegar, eles vão pedir um papelzinho que já tem que mostrar que vocês são casados, ok? Um homem e uma mulher não podem ser vistos juntos em público sem que eles sejam casados, independente de qualquer sorte, de qualquer jeito. Dá ruim para a mulher, para o homem também, né? Cinco, eu sou casado, não é? Eu sou casado, tenho três filhos e você será a minha segunda esposa, mas eu viveria com você, pois você é a dona do meu coração. Dani, meu mundo, desabou. Cada problema que ele ia falando, nós íamos discutindo, eu já estava indignada com o três e com o quatro, com o três sou ciumento e o quatro você não pode mais beijar homens, mas o cinco eu não consegui ter outra reação a não ser bloqueá-lo, mais uma vez ela bloqueou ele, na hora da videochamada e dessa vez eu bloqueei no app também, mandou textos imensos e eu não respondi e bloqueei também. Aí ele me achou no Facebook, a mesma coisa, no Instagram, a mesma coisa, me mandou SMS, a mesma coisa. Enquanto ele mandava, eu ia bloquear, bloqueava, 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 e ele me achava em vários lugares por todos os dias, foi quando ele me mandou uma mensagem de um novo número. Aí diz ela, eu nunca tinha visto uma insistência dessa, ainda mais na minha condição e na dele. Então, ela arreou lá no final, depois dele insistir, né, em entrar em contato com ela de várias maneiras, ela bloqueando, 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 eu falei, peraí, ele está insistindo demais, né, diz Dona Daniele. Deve sair um caldo disso sim, deixa eu dar uma chance para o cidadão sírio. Não, cidadão sírio, ele é cidadão canadense, tem 32 anos e o status de refugiado da Síria tem também, tem vários privilégios do governo, mas ele abre mão da ajuda e prefere trabalhar. Hum, então ele abre mão do status de refugiado e da ajuda do governo e ele prefere trabalhar, então ele está no visto. Não, ele está com status de refugiado, mas ele abre mão porque senão ele não pode trabalhar. Hum, não sei o que pensar disso, não sei. Vamos lá. Agora, presta atenção nisso aqui. Eu, brasileira, sem dinheiro, após todo esse tempo no Canadá sem trabalhar, só estudando, voltei apertada, sem um puto, gordinha e mais velha que ele. Portanto, né, Daniele, pensa assim, ora, você tem que levantar as mãos para o céu e agradecer dessa preciosidade em sua vida, né? O que que significa isso? Eu, sem dinheiro, gordinha, sério? Sério, Dani? Você está de brincadeira comigo, né? Então, portanto, você merece coisa de segunda classe, coisa de segunda mão, porque a senhora é gordinha, porque a senhora está no momento apertada. Ó, gente, se vocês não gostarem de vocês, quem é que vai gostar? Só Deus, né? Que recado você está tentando passar para mim e para o meu público, né? Porque aqui a gente não gosta disso não, de vitimismo não, quando eu tenho vítimas, são vítimas de verdade, sabe, Dani? Eu vi a sua foto, como você é bonita, você sabe quanta gente daria um braço e uma perna para ter aquele cabelo seu, né? E seu sorriso, sua pele, né, Dani? E você aqui falando que você é gordinha, e sabe o gordinha, gente, que eu vi na foto? Nada que dois x-búrguer a menos no mês não daria um jeito, né? Se você quer emagrecer, o que eu acho que você está linda, deixa eu parar e falar de mim. Eu já fui gordinha, teve uma época na minha vida, 19, 20 anos, eu engordei, eu nunca fui gorda e eu tinha um namorado que era apaixonado por mim. Ele nunca, nunca falou do meu peso para mim, nunca. E olha que era garoto, né, 19, 20 anos, era garoto, ele podia ter falado, depois eu voltei para o meu peso normal, não sei o que aconteceu, 19, 20. Não sei o que aconteceu com mim, né, gente, com certeza. e esse homem nunca falou nada. Sabe por que ele nunca falou nada? Eu acho que é muito mais por minha causa do que por ele, né? Porque é aquele negócio, gente, eu falei, ó, eu engordei. Então, o que eu vou fazer com essa situação, né, no momento? Eu valorizava aquilo que era bonito em mim e botava para jogo. Quem que vai ver 10 quilos a mais quando você está exaurindo confiança, beleza, né? Tem tantas coisas que fazem parte da beleza, né? Ninguém namora com uma foto, tem um trejeito que você faz, tem uma coisa com o cabelo, tem o seu cheiro, tem, como eu falei, as partes do seu corpo que são mais atraentes que outras. Você põe aquilo para jogo, amiga, né? Já que você está falando aqui que está fora do seu peso. Ficar usando isso de coitadinha para dar desculpa que merece lixo, isso não tem espaço aqui no canal, tá, Dânia? Eu não gosto dessas coisas, porque eu e as minhas meninas e a minha escolha aqui, ó, a gente tem que mandar para frente. Detesto, tenho pavor de gente que sente pena de si mesma, por favor. Você é linda, você é capaz, você é falante de línguas, você é viajada, você é uma mulher interessantíssima, tá? Com 50 ou 100 quilos, por favor. Continua ela, presta atenção aqui. A esposa dele, magra, linda, casou com ele aos 16 anos, tenho 8 de casados, 3 lindos filhos e eu pedi fotos para minha consciência pesar mais e desistir. Nunca pensei em me envolver com um homem casado na minha vida. E eu resolvi conversar com ele e eu falei para ele que ele me fez uma adultra, mas eu não sabia, não, ele não te fez de adultra, não. Olha ela aqui de novo você se rebaixando. O adúltero é ele, ele que é casado, você é solteira. Ele é adúltero, você não. Você está querendo te colocar até um adjetivo de adultra agora sem ser? Você não é casada, Daniele. gente, 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 é gorda, é adúltera, é quebrada, falida, né, Daniele? É isso que você quer ouvir? É isso que é bonito, isso vai te fazer bem, vai te alimentar a alma, vai te fazer uma pessoa mais feliz. Não vai ouvir. De mim, você não vai ouvir. Tá. Eu não sabia que eu teria tanta culpa, mas se eu continuasse conversando com ele, eu estaria sendo conivente, sendo uma destruidora de lares. E ele disse que não, que na cultura dele, a esposa dele aceitaria, eles tinham um acordo pra adquirir uma segunda esposa, e essas coisas são feitas por contrato, tá, gente? E que o Haram dele, o pecado dele foi ter transado comigo, que ele estava muito louco por mim, e ele se pergunta por que ele me ama, ele não entende isso. e ele mesmo não sabe se responder. Ah, tá. Ele se pergunta por que eu cometi esse pecado, nem ele consegue obter a resposta. E que os dias nos quais eu fiquei sem falar com ele, foi como uma morte pra ele, diz o Ali, que ele não entende como eu tomei o coração dele tão rápido, né? Então, tá. Após muitas discussões, na verdade, mais raiva da minha parte, nós voltamos a nos falar, claro, né? E todos os dias eu faço perguntas, sobretudo, se ele já bateu na esposa, e ele disse que sim, uma vez, quando ela se recusou na lua de mel em ficar com ele, e ele disse que após isso, nunca mais. Candidato de ouro, né, dona Daniele? Sim, eu já dei uns tabefes nela, na nossa lua de mel, nada mais, nada menos do que na lua de mel. E você continuou com o inquérito, né? O inquérito não para por aqui. Você tem mais o que pra perguntar pra esse cara, Dani? Não tô nem questionando o negócio de ser segunda esposa, não, menina. Tá? Porque cada um sabe de si, mas depois que o cara vira pra você e fala que já bateu na esposa, mas que foi só, olha as minhas aspas, aqui, uma vez, você continua sentada lá tomando nota de quê? Cadê você correndo da porta fora, Daniele? Mas ela continuou, gente, com o inquérito, só que não assustou a dona Daniele, candidata à segunda esposa no Canadá, perguntei sobre a minha obrigatoriedade de me converter ao Islã e ele disse que errará a pessoa se converter forçada, correto. E nisso ele contou tudo pra esposa, que não aceitou muito e questionou o porquê de uma brasileira, porque de uma não muçulmana, mas que ela disse que se ele me quer, que assim seja, ela me aceita. Ele é muçulmano sunita e hoje ela quer falar comigo, ele disse que ela tem um bom coração, mas que ela não quer contato comigo tão cedo após o casamento. Bom, é o seguinte, esse negócio do bom coração aqui, o bom coração da Daniele, o bom coração da esposa, isso quer dizer subserviência, o bom coração. Mulheres que tomam muito cala a boca e morrem de medo e que aceitam todas essas imposições, vocês viram aqui que a Daniele está fazendo, a Daniele também tem um bom coração, um bom coração, as aspas, ela está indo ali debaixo dos mesmos pré-requisitos para uma mulher que tem um bom coração de acordo com ele, é uma mulher que você dá um cala a boca e ela baixa a cabeça, né? E, agora vamos parar aqui, a mulher do Ali, ela não tem chance não, porque como eu falei, isso é uma imposição cultural, não é machismo dali, ela não teve chance não, coitada, você tem, e você está me escolhendo isso, uma mulher que tem todas as chances do mundo e está escolhendo se amarrar, se despojar dos seus direitos que foram te conferidos por nascença, né? Mas vamos continuar, ele está fazendo de tudo para juntar dinheiro, para vir ao Brasil e me levar com ele, eu tenho uma antipatia desse levar, gente, por favor, a senhora é uma mercadoria, vai levar quem? Você leva uma criança, né? Ninguém vai levar você para lugar nenhum, não, né? Me levar com ele, que é isso, gente? Eu mantenho a conversa diária com ele, mas eu sou cheia de medo, embora ele me responda tudo e eu enxergue sinceridade nos olhos dele. Mas, Dani, ele já te respondeu ali que é batedor de mulher, que é agressor, né? Você está, se você continuar na fita, ele é sincero. Eu bato em mulher, eu chifro minha mulher com mulher, eu faço coisa que é proibida na minha religião, eu durmo com mulher sendo casado com a primeira, porque ele pode casar com outra, ele não pode dormir solteiro com outra, não. Compreendeu aqui? Tem uma ordem na loucura. Ele é muito sincero. O que a senhora ainda está fazendo aqui nesta fila, eu não estou entendendo, né? Vamos continuar. Ele me responde a tudo que eu pergunto e ele me disse que embora tenhamos cometido haram, que é o pecado lá de ter dormido antes de se casarem, ele me quer agora só em halal. Halal é o helal, sexo depois de casados, tá? É dentro das normas. Após o casamento. Então, ele vai se casar comigo na lei brasileira, peraí, 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 ele vai se casar comigo na lei brasileira e depois na mesquita. Peraí, 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 peraí. Você está me falando que ele quer um casamento civil no Brasil? Por que se ele é cidadão canadense? Olha, olha a variante aqui que não estava, a gente não estava colocando ali em questão, porque depois que falou que é cidadão canadense, eu não fiquei cismada a respeito de ser amor de visto, não. E outra, para ele se casar no Brasil, ele vai ter que mostrar o nada consta do Estado Civil, ele tem que ser solteiro para se casar no Brasil. Então, já fumou o plano por aí, ele não pode se casar com você na lei brasileira, não. O Brasil, pelo fato que eu lembre, é isso aí, faz 20 anos, mas não aceita poligamia, não. Tem muita gente que nem do nosso visto, já falamos sobre isso, vou deixar aqui também, de vítimas de homens que quiseram se relacionar com essas mulheres brasileiras por causa do visto brasileiro. Obviamente, a bala é Estados Unidos, todo mundo quer ir morar nos Estados Unidos, mas ali é difícil de entrar, amigo, ali não é muito fácil de entrar. A segunda melhor opção é Brasil, depois vem a Argentina, é Brasil, depois dos Estados Unidos. Senhoras, prestem atenção nos passaportes da senhora, e, ah, Dani, mas eu não tenho passaporte, não precisa ter o passaporte físico, não, por você ser cidadã brasileira, você já confere a ele direitos se se casar, ó. Continuando, para terminar, eu falo em juntar dinheiro e ele disse que não me quer cansada e quer que eu não me preocupe, pois ele vai pagar tudo. Eu perguntei sobre eu poder trabalhar e ele disse que eu posso, mas não muito para não viver cansada. desculpa, vou dormir. É uma coisa que outros falam, né? Existe muito tal do, ah, amor, você vai se cansar. Mulher no Oriente Médio não deve trabalhar, tá bom, amor? Não vai. É da cultura, não é machismo do ali, é a cultura. Espera-se de um homem ser o provedor da casa, tem uma que sai outra? Tem, gente, uma porcentagem pequeniníssima, mas tem, obviamente, medicás, professoras, engenheiras, tem, não sei se dá uma porcentagem, né? Você vê elas na rua de vez em quando, olha lá, tá, tá, tá bom? Mulher fica em casa, ele já te mandou o caô do cansada, você não vai poder trabalhar. Essa minha história é para ouvir a tia da agonia, bem ouvida foi, né? Você disse em vários dos seus vídeos que para eles o amor não é igual aqui no Ocidente, mas sim contratos. E eu não sei o que eu posso oferecer de vantagem a ele, que está mentindo para a família dele sobre a minha idade e a minha virgindade. Após falar com a esposa dele, eu terei que falar com o irmão dele. É uma entrevista de emprego, né? Assim como foi o sexo. Então, tudo isso é diferente para mim, eu não sei se eu estou iludido ou caindo num conto do vigário ou se me encontrei na exceção das situações. P.S. Nas videochamadas ele nunca me pediu nudes. Ele disse que é rarão, mas era rarão deitar com você também, Dani, para. E ele não quer ser mais pecador. Amém. Obrigada, pode usar meu nome e não meu sobrenome, Daniele. Daniele, presta atenção aqui, filha. Em qual livro ou pensamento você acha que se enquadrou na exceção, ou seja, num caso positivo, Dani? Um homem batedor de mulher. Um homem adúltero. A sua mulher magra e linda. Um homem que mentiu para você desde o começo, porque aquelas cinco imposições foram dadas depois que você retornou para o Brasil, depois que vocês, ó, muito, mentiu que era solteiro. Não falou que tinha problemas X e Y aqui, né? Vamos lá, relembrar a lista. Onde a senhora é exceção? Minha nossa senhora do desespero, gente. A tia da agonia realmente fica assim para dar um troço, né? Quando vocês me escrevem isso aqui. Você sim há exceção junto dos casos ruins, Daniele. Isso é péssimo, Dani. Péssimo. Gente, deixa aqui nos comentários para mim se vocês acham que dona Daniele a exceção. Ela faz parte daquela pequena porcentagem de relacionamentos que deram certo pelo amor que vocês têm alguma coisa na vida. Dani, seguinte, minha linda, para, respira, pensa. O que eu falei aqui para você nesses não sei quantos minutos de vídeo não foi para te magoar, não foi para te chatear, foi para te dar um sacolejo, porque às vezes é assim que funciona, tem que pegar no tranco. Eu não vou ficar passando a mãozinha na sua cabeça e falar, ah, mas não é, você é gordinha mesmo, então tem que sentar e pegar resto dos outros, você tem que se achar pior que os outros, você tem que se dar fadada a um destino terrível por você ser a X e Y. Dani, eu não consigo fazer isso, minha linda, para mim você é maravilhosa, tá? No dia que você entender que realmente você é, você vai parar com esta palhaçada aqui, sou uma palhaçada, Daniely, não faz isso com a sua vida não, minha linda, eu vi uma menina para começar a sua foto, você não parece que fugiu de um manicômio, né? Que se a pessoa for doida, a gente entende isso aqui, não vai de supetão e sofreguidão se desculpando atrás da sua, minhas aspas, gordura, ou da sua, minhas aspas, pobreza, nem tão pobre e nem tão gorda é, né Dani? Eu vi sua foto de gorda, você não tem nada, você não é gorda, Daniely, e você não é pobre também que você sai me viajando para lá e para cá, menos desculpas e mais atitude, encara a sua vida de uma outra maneira que você vai ver que não é isso aqui que você vai atrair, não, você vai atrair coisa muito melhor para o seu realm, muito melhor, tá minha linda? Vou me despedindo da dona Daniely, um beijo para você, filtro que eu falei, né, aqui e ali, o que você achar bom pega para você e tomar, eu faço votos que você não leve isso à frente, você não vá adiante com isso, tá? Eu espero que não. Para quem também quiser participar do Tia da Agonia, vou deixar aqui as minhas redes sociais, aliás, o Tia da Agonia vai para o e-mail direto, tá? bojonehotmail.com aqui para vocês e era uma vez, onde eu conto o seu caso depois de acontecer, dessa diferença com esse aqui, depois que já aconteceu, foi, acabou, vidas despedaçadas ou não, né, pode escrever para o era uma vez e se você quiser fazer uma entrevista comigo, face to face, aqui na câmera, pode escrever também entrevista, que aí eu vou, obviamente, averiguar tudo, ver se dá caso para vídeo, eu faço uma averiguação para ver se a história é verdadeira, peço fotos, peço passaporte, aquela coisa toda, tá? Então, antes de me escrever, estejam certas que eu vou pedir a averiguação do seu caso, ok? Então é isso, gente, muito obrigada, desculpem o mau jeito, se você é novo no canal, você provavelmente está me xingando, mas, às vezes vocês acham que eu pego pesado com as meninas, eu espero que eu não tenha pegado muito com a Daniele, mas é assim que eu sei fazer, tá? Eu não vou ficar arrumando desculpa para mim, é assim que eu sou, tá, gente? Mas vocês podem saber que isso aqui, isso aí é o mais certo que eu vou falar para vocês, isso aqui, é almejando e querendo o bem dela, porque a mesma coisa que eu faço em vídeo, eu faço em anonimato, uma por uma que eu respondo, tá? Trabalho assim, de formiguinha mesmo, trabalho caridoso, dando expertise, dando consultoria de graça, tá? Não estou querendo falar, ah, não é isso, eu faço isso aqui porque eu tenho amor para com o próximo, eu realmente tenho, eu não quero que ninguém seja mais uma dentro das estatísticas, Daniele, não faça parte das estatísticas, por favor. Não esqueçam de compartilhar o vídeo muito importante nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp também, então, no mais gerais, até o próximo vídeo, muito obrigada por tudo, tchau, gente. Tchau, gente.